Boa noite, meus queridos alunos dos cursos CFS, ESPSEX, ESA, Barro Branco, entre outros cursos. Gente, é com imenso prazer que eu, Sérgio de Souza Teixeira Pinto, professor de matemática, que através do canal EADJVE, nesta noite de sexta-feira, estou aqui para realizar uma live com vocês. A live de hoje que eu preparei para vocês é referente à geometria analítica. E pretendo passar para vocês as fórmulas que caem nos concursos. Tá, gente? Mas antes disso, eu gostaria de falar um pouquinho, sim, de história para vocês da geometria analítica. Gente, ó, a geometria analítica foi criada pelo filósofo e matemático René Descartes. Descartes. A gente escreve Descartes, mas lê Descartes. Descartes, que é considerado o pai da filosofia ocidental. Gente, René Descartes, ele nasce em 1596, quando o Brasil ainda não tinha 100 anos, ainda após o descobrimento, né, gente? O Brasil com 100 anos de descobrimento, a França já tinha René Descartes, né? Ele morre em 1650. Ele cria a geometria analítica em 1637. Então, ele vai criar a geometria analítica. Tá, gente? O que é, então, geometria analítica? A palavra analítica? Análise. Análise no sistema de eixos cartesianos. Eixos cartesianos. Eixos cartesianos. Para o caso do Descartes, né, gente? Geometria analítica, gente, é a fusão da geometria com a álgebra. Por isso que é muito importante na época, gente, é aí que vai começar o desenvolvimento da ciência. Tenta imaginar o mundo aqui, gente. E hoje, né, temos internet, temos Facebook, temos muitas coisas, né, gente? E isso é devido ao desenvolvimento da ciência, tá? E o Descartes, né, além de ser considerado, gente, considerado o segundo maior matemático da história. Ele só perde para o Pitágoras. Porque, é lógico, Pitágoras é mais importante ainda. Então, o Descartes é o segundo maior matemático da história da humanidade. E era filósofo. Todo mundo conhece a frase dele, né? Se duvido, penso. Se penso, logo existo. Gente, isso é para você duvidar das coisas, para você se aproximar da verdade. Então, não fica acreditando em todas as notícias que chegam em vocês, né? Vamos duvidar, mas é duvidar para poder chegar à verdade. O Descartes mesmo falava que a matemática é o elo entre o ser humano e o Deus, que seria uma das maneiras de você se aproximar da verdade, que é através do estudo do espírito, que é o que a geometria faz, tá? Então, ele é, sim, o pai da filosofia ocidental e é um dos percussores da ciência. O cientista Isaac Newton e Leibniz, com a geometria analítica de Herreri Descartes, vai criar o cálculo diferencial integral, que é o que nós temos hoje na engenharia, na faculdade de engenharia, na faculdade de matemática. Que é aí que vai ter o grande desenvolvimento para a gente chegar na modernidade de hoje, gente. Está vendo a importância de tudo isso? Tá bom, gente? Então, só um apanhado para você ver que o negócio é importante, tá? Então, é baseado mesmo em sistema de eixo cartesiano. Na verdade, são três eixos, mas aqui para o ensino médio, a gente mexe com dois eixos, né? Que é o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas. Tá bom, gente? Então, deu para você perceber que esse matemático aqui, ele é bastante importante para a nossa história. Tá bom, gente? Eu fiz o seguinte, eu escolhi alguns exercícios, são exercícios do CFS, mas a teoria serve para qualquer curso. A ideia é passar para vocês as fórmulas que caem no concurso. Tá bom, gente? Vamos começar, então? Vamos lá. Estou começando no final, estou começando com circunferência, né, gente? Caiu lá na CFS, 2016, né? Para que uma circunferência, λ, letra grega, λ, x² mais y² menos mx menos 4y menos c igual a zero, tenha centro 1 e 2, centro da circunferência, e raio igual a 5. Os valores de m e de c são respectivamente. Gente, por que eu sei que é equação da circunferência? Que tem x² e y², tá? Quando é reta é x e y só, né? x mais y menos 2 igual a zero, por exemplo, elevado a 1, elevado a 1. Então é equação de reta, né? Como você tem x², tem y², você tem equação da circunferência. Então vem aqui comigo, vou aproveitar o exercício, né? Pois não? Gente, por favor, mandem os links para os seus amigos, tá, gente? Ajuda a gente aí, ajuda a propagar, né, a nossa live aí, tá bom, gente? Você faz isso pra gente? Tá bom. Gente, ó, quer ver? Antes de eu resolver aquele exercício pra você, dá uma olhadinha aqui pra mim, ó. x menos 2² mais y mais 3² igual a 16. Isso aqui é equação reduzida da circunferência. Lá tá na equação geral. Isso aqui é equação reduzida. Centro. Centro. Troca o sinal, né? E troca o sinal. E o 16 já é r², né? r² igual a 16. r igual a 4, tá? Aí quando você abre isso aqui, né? Você abre isso aqui, ó. Gente, ó, vou copiar aqui de novo, ó. x menos 2² mais y mais 3² igual a 16. É quando você abre, ó, quadrado do primeiro termo. Presta atenção, ó. Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, menos 4x, não é? mais o quadrado do segundo, ok? Aqui é mais, já posso abrir, né? Já posso eliminar os parentes, né, gente? Quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, 6y, né? E mais o quadrado do segundo, igual a 16. Olha lá, apareceu o x². E o y², menos 4x, né? Mais 6y. Gente, 4 com 9 dá 13. Passo 16 pra cá, menos 16, igual a 0. Então ficou x², mais y², menos 4x, mais 6y. São 13 com menos 16, né? 4, 9, 13, menos 16, dá menos 3, igual a 0. Então, gente, você percebe que isso aqui é equação reduzida à circunferência, que é a equação geral. É a mesma coisa. Gente, tem que ser 1 e 1 aqui, tá bom? Tem que ser iguais. Ah, mas se for 2 e 2, dividir todo mundo por 2. Eu vou fazer um macete pra gente ir rapidinho, tá? Como que acha o centro? Gente, ó, centro é 2 e menos 3, né? Mas olhando aqui, ó, olhando aqui, como que acha o centro? Tem que ser 1 e 1 aqui, tá bom? Quem tá multiplicando o x, você troca o sinal e divide por 2. Pronto. Troca o sinal e divide por 2. Troca o sinal, fica mais, divide por 2, dá 2, olha lá, percebe? Ah, e se não tiver ninguém multiplicando o x, é 0. Quem multiplica o y, é 6. Troca o sinal, fica menos 6, divide por 2, olha lá, menos 3. Beleza? Tranquilo? Joia, né? Aí você vai perguntar assim pra mim. É, professor, mas como que eu acho, como que eu acho o raio? Como que você vai achar o raio? Então vem aqui comigo, então. O centro é? De novo, troca o sinal e divide por 2, dá 2, né? Troca o sinal aqui e divide por 2, menos 3. Aí o raio, cai bastante aí nos concursos, ó. Raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado menos p. Menos p. Ok, gente? Tranquilo? Tranquilo, né? Quem que é a, quem que é b? Aqui é o a, aqui é o b e o p, esse termo aqui, ó. Ó, você lembra que o raio tem que dar, o raio tem que dar quanto? O raio é 4, né, gente? O raio é 4. Vamos conferir se tá certo? Então vamos lá. Então o raio vai ser, ó, raiz quadrada, 2 ao quadrado mais, menos 3 ao quadrado, tá certo? Menos, menos, o p é menos 3, né? Então fica menos 3, ok? Então o raio vai ser raiz quadrada de 4. Gente, não faz mais com menos aqui não, hein? Primeira potência, ó, menos 3 ao quadrado dá mais 9. Aí mais com mais fica mais 9 aqui. Aqui você faz menos com menos, porque aqui o expoente é 1, tá? Aí menos com menos, sim. Aí vai dar 13 com 3, dá raiz 16. Então o raio dá 4. Então é muito importante essa forma aqui pra vocês. Achar o raio da circunferência quando você tá na equação geral. Tá bom? Então fiz um apanhado. Agora eu vou resolver o exercício, né? Então eu vou apagar, gente, ó, apaguei. Vou puxar o exercício aqui, né? Exercício aí é do CFS, sim. Mas a teoria aqui serve pra qualquer curso, tá? Então o exercício diz o seguinte. Ali tá o exercício número 1. Temos uma circunferência, né? Ela, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado menos mx menos 4y e menos c igual a 0. O raio é 5, o raio é 5, e que é os valores de m e o valor de c. Vamos lá. Gente, ele deu o centro também, opa, ele deu as coordenadas aqui do centro, né, gente? Deu as coordenadas do centro, que é 1 e 1 e 2. Vamos lá. Gente, ó, então as coordenadas do centro. Lembra que eu falei pra vocês? Troca o sinal e divide por 2. Então troca o sinal e vai ficar m, divide por 2, vai ficar m sobre 2, tá? Troca o sinal, dá mais, divide por 2, dá o 2 aqui, ó, que é 2, né? Tá? Então é lógico, é evidente, né, que m sobre 2 é igual a 1, né, gente? m sobre 2 é igual a 1. Então, m é igual, passo 2 multiplicando, ó, m igual a 2. Então, m, já calculei. O que mais que ele pede? Ele pede o valor desse c aqui, que tá no lugar do pzinho, aquela hora que eu falei ali pra vocês da fórmula, né? Tá certo, gente? Então vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos lá. Fórmula do raio. Forma do raio que acabei de passar pra vocês. Qual que é a forma do raio, gente? Você lembra? Raiz quadrada. Raiz quadrada de A ao quadrado, mais B ao quadrado e menos P. Tá certo? E o raio, ele falou que é 5. E quem são as coordenadas do centro? 1 e 2, né? Já tá aqui já, né, gente? Então aqui é o A e aqui é o B. Ok, gente? Tranquilo? Então vamos lá, então. Ó, raiz quadrada. De A, 1, 1 ao quadrado. B, 2, 2 ao quadrado. Toma cuidado com detalhes. Menos da fórmula. Menos da fórmula. E o P é isso aqui, né? Isso aqui seria o meu P, né? Tá certo? Então menos, menos C. Igual a 5. Ok, gente? Gente, nós temos uma equação irracional aqui, tá certo? Porque você tem uma incógnita dentro da raiz. Então já vou elevar aqui ao quadrado. Vou elevar aqui ao quadrado, tá bom? 1 ao quadrado é 1. 2 ao quadrado é 4. Aqui menos com menos, né? Eu posso fazer com o expoente aqui é 1. Fica mais C. igual a 5 ao quadrado é 25. Então, 1 mais 4, 5. Mais C, igual a 25. Então, C é igual, passo 5, subtraindo, 25 menos 5 vai dar? Vai dar 20. Beleza, gente? Tranquilo? Então, o M deu 2 e o C deu 20. O M deu 2 e o C deu 20. Os valores de M e de C são respectivamente. Então, primeiro M, né? 2 e 20, né? Então, deu a letra? Letra D. D do quê? De Descartes. Descartes, o pai da filosofia moderna. Um dos percussores da ciência. Porque a geometria analítica vai dar o impulso da ciência. Tá? Gente, vamos continuar aqui. Gente, ó. Se tiver qualquer dúvida aí, quiser perguntar alguma coisa, pode conversar com a gente aqui, tá? Eu estou aqui com a Fernanda Temberga. É só vocês mandarem para ela aqui que ela já transmite para mim. Fique à vontade, como se a gente estivesse em casa, juntos, né? Vocês estão em casa, né? Como se a gente estivesse juntos, né, gente? Então, fique à vontade, quiser perguntar alguma coisa, quiser perguntar qualquer coisa, né? Quiser também falar alguma coisa aí, fique à vontade, tá bom, gente? Santana, meu pai, te amo. Obrigado por tudo, Santana. Eu estou aqui graças a você, tá? Não esqueço disso. Quem? Letícia, Laís, Cadu, Maria Júlia, Leandro, Vicky Janaína e Tiago. Um abraço para todos, um beijo para todos. Vamos continuar? Então, vamos para o próximo. Exercício número 2, também caiu na escola, 2020. 2020, tá? Sejam o ponto C e a reta S de equação. Aquela que eu falei para você, ó, tá x elevado a 1, y elevado a 1. Então, é equação de reta. Quando é os dois ao quadrado, os dois ao quadrado, tem que ser equação da circunferência, né? Representados na figura, tá? O quadrado do raio da circunferência, gente, ó, o quadrado do raio da circunferência de centro C e tangente a reta S, é. Então, ele quer o quadrado do raio da circunferência de centro C e tangente a reta S. Gente, é uma fórmula também que cai bastante, a distância de ponto a reta. Vocês lembram, gente? Distância de ponto a reta. Escolas técnicas, Cotec... Não, não é porque escola técnico é ensino fundamental, né? Que já é ensino médio, né? Para escola técnicas, não. Tá? Mas aí, vamos fazer uma live, sim, para escola técnico, tá? Pode esperar aí, que logo, logo... Acho que semana que vem, já, se Deus quiser. Vamos fazer também, tá? Porque aqui é ensino médio, né? Escolas técnicas é o ensino fundamental, né? Mas... Não é perdido, né, gente? Geometria analítica, acabei de falar para vocês. É importância, né, gente? Gente, geometria é o estudo do espírito. É você buscar a verdade, tá? Bom, vamos lá, então. Gente, ó... No exercício 2... Nós temos o centro, né? Ponto C, né? Seja o ponto C, ponto C, tá? É de coordenada, ó... Eixo das abscissa, né? Eixo das ordenadas, sistema de eixos cartesianos, né? Tá? Eixo das abscissa, ex-ordenada. Primeiro tem que ser abscissa. Então, o menos 1 é a abscissa do ponto C. E o 1 é a ordenada. Tá certo? E tem a reta, que é dada a equação da reta. X, menos Y, menos 2, igual a zero. Eu falei para você, ó... Tá elevado a 1, tá elevado a 1, é a equação de reta. Contar o quadrado ao quadrado, só que tem que ser mais, né? Aí é a equação de circunferência. Gente, é o seguinte, ó... Você tem a reta aqui. Você tem a reta S. Que é essa reta aqui, né? Você tem a reta S. Aí, o que ele está perguntando ali? Gente, ó... Ele quer o quadrado, o raio da circunferência e tangente à reta S. Então, olha só o que ele está querendo, ó. Presta atenção aqui, o que ele pede, né? O quadrado do raio da circunferência tangente à reta. O quadrado do raio da circunferência... Então, vou precisar do raio, né? Quadrado do raio da circunferência tangente à reta. Quando você sai do centro, vai aqui no ponto de tangência, que tem que ser perpendicular. Isso aqui é importante para vocês, né? Você sai do centro da circunferência, vai no ponto de tangência com uma reta qualquer, tem que ser perpendicular. Então, eu preciso achar o raio. Não sei se você percebe, o raio é distância de ponta reta. Distância de ponta reta. Essa fórmula é importante para vocês. Distância de ponto a reta. Distância do ponto C à reta S. Essa fórmula aqui, ó. Qualquer que seja o curso, essa fórmula. Acho a biocê a mais bonita? Pode ser. Eu criei uma. Gente, eu não tenho nada contra a biologia, não, pelo amor de Deus. Mas eu criei sim. Acho... Eu criei não, foi os alunos que me ensinaram. Acho a biologia chata, dividido pela raiz a mais bonitinha. Assim, ó. Pra você guardar. Porque é uma forma chata pra guardar, ó. Acho a biologia chata. Pra você guardar. Não tem nada contra a biologia, não. Pelo amor de Deus. Ainda mais nesse momento, né, gente? Tá? Dividido pela raiz a mais bonitinha. A ao quadrado, mais B ao quadrado. Tá? Então, essa fórmula aqui. Essa fórmula aqui é a Sass. Importante pra vocês. Cai bastante essa fórmula, tá? É, mas quem é quem, né? Quem que é A? Aqui, ó. Ó, o A é o coeficiente aqui do X, ó. O B é o coeficiente aqui e aqui é o C, ó. Tá? O A, B, C, né? Tá certo, gente? X, zero e Y, zero são as coordenadas. Coordenadas do ponto C. Coordenadas. O menos 1 é a abcissa e o 1 é a ordenada. Ordenada. Não confundem. As coordenadas. Menos 1 e 1. Tem um ponto no plano, né? Por isso que isso foi muito importante na época, né? Já começa a situar as posições, né? Do local, né? Então, as coordenadas de menos 1 e 1. O menos 1 é a abcissa e o 1 é a ordenada. Tá bom, gente? Só isso. Só jogar ali na fórmula e resolver agora. Vamos ver? Então, vai. A distância do ponto C à reta S. Vamos lá? Módulo. O módulo que se der negativo, ele corrige, né? A distância não pode ser negativa. Então, o modo é para corrigir. O A. Quem que é o A, gente? Quem que é o A? Aqui o A é o coeficiente do X. É 1, professor. X0. X0 está ali, ó. Vezes menos 1. B. B é o coeficiente do Y. B é o coeficiente do Y. É menos 1 ali, né? Vezes. Vezes. Y0. Y0 é a ordenada aqui, ó. 1 mais... Mais... Quem que é o C? É o termo constante aqui, ó. Termo independente aqui, ó. Então, é menos 2. Jóia, gente? Pô, para mim é guardar a fórmula, né? Raiz quadrada... Cuidado, hein? A e B, ó. A e B. Aqui, ó. A e B, ó. É aqui não. É A e B aqui, ó. 1 ao quadrado mais... Menos 1 ao quadrado. Jóia, gente? Gente, qualquer dúvida, qualquer coisa aí, que quiser conversar com a gente, fica à vontade, tá? Se inteira aí com a gente. E, por favor, mande o link para os seus amigos aí, tá? Ajuda a gente a divulgar, por favor. Gente, 1 vezes menos 1. Menos 1, é. Gente, ó. Menos 1 vezes 1. Menos 1 vezes 1. Menos 1, é. Mais com menos aqui, tá elevado a 1, né? Mais com menos, dá menos, é. Menos 2. Raiz quadrada... 1 ao quadrado é 1. Aquilo que eu falei pra você, eu vou falar de novo. Vai fazer mais com menos aqui, não. Primeiro a potência. É, mas aqui você fez mais com menos, aqui tá elevado a 1, tá? Menos 1 ao quadrado, expoente par, você sabe que absorve o menos, tá? Entre parênteses, né? Então aqui dá 1. Fica mais 1. Não pode dar 0 embaixo, você sabe disso. E agora? Distância do ponto C, a reta S é módulo, menos 1 com menos 1, menos 2, com menos 2, é menos 4, é. Dá menos 4. Tá certo, gente? Dividido por raiz quadrada, dê 2. Gente, então essa distância que eu tô calculando aqui, essa distância que eu tô calculando do centro, a reta S, é o raio, né? Tá certo? Então essa distância aqui, é o raio. Módulo de menos 4, por isso que existe o módulo, não pode dar negativo. Módulo de menos 4, dá 4, sobre raiz de 2. O certo seria racionalizar aqui, mas eu não vou racionalizar, porque ele tá pedindo o quadrado do raio. Então eu vou levar isso aqui ao quadrado, né? Porque a pergunta é, o quadrado do raio. Então eu vou pegar tudo isso aqui, né? 4 sobre raiz de 2, o que eu vou fazer? Ele quer o quadrado do raio, então eu vou levar ao quadrado, né? Gente, 4 ao quadrado, gente, 4 vezes 4, 16, raiz de 2 ao quadrado, dá 2, né? Então o quadrado do raio, 16 por 2, dá letra, dá 8, dá 8, 8, 8, deu a letra, que letra que deu? Letra C, letra C de confinamento, né? C de César, tá certo, gente? C de coragem, né? Muita coragem nessa hora. Tudo bem, gente? Tranquilo? Fala, Laís. Vamos ler de novo. É Laís? Laís E, Laís E, desculpa, Laís E. Vamos lá, Laís, pergunta boa. De novo. Se a reta é secante a circunferência, a reta é em cortar a circunferência em dois pontos. Isso está garantido. O que mais, Fernanda? A distância do centro até a reta será uma mediatriz? A distância do centro até a reta é uma parte da mediatriz, porque a mediatriz continuaria, né? Você está querendo dizer para mim? É um pedaço. É que a mediatriz ela continua. Sim, porque vai cair aqui no ponto médio. Essa distância é igual a essa distância. Assim, ó. A M, com certeza, é igual a MB. Boa. A distância do centro a uma reta cercante do infinito, né? Mas ela passa pelo ponto médio, né? Está vendo? Ela vem, passa pelo ponto médio e é perpendicular. Então, está certo, sim. É isso mesmo. Isso é importante, né? Então, quando você sai do centro, né? Essa distância, a distância, né? Do centro até essa secante cai no ponto médio. Sim, é perpendicular. Isso aí é importante também, viu? Boa pergunta. Continua. Sim, cortará e corta sempre no ponto médio e como é distância, é lógico, é perpendicular. Boa. Gente, vou apagar aqui. Apaguei. Vamos para o próximo. Próximo exercício. Vamos lá. Vem aqui comigo. Vem aqui, gente. Ó. A reta S que passa pelo ponto P de coordenadas, coordenadas, abscissa 1 e a ordenada é 6. E é perpendicular à reta R que é Y igual a 2X mais 3 por 2X sobre 3 mais 3. Então, ele quer uma reta que passa pelo ponto 1 e C e é perpendicular a essa reta. Gente, aproveitar o exercício aqui, né? Para explicar bastante coisa para vocês, né? Então, vem aqui comigo. Exercício 3. A reta S passa pelo ponto de coordenadas 1 e 6 e é perpendicular. Isso aqui é muito importante, gente. Quando eu falo importante, aqui cai muito. E é perpendicular à reta R que possui equação Y igual eu vou fazer assim uma 2X e deixar o X um pouquinho aqui para fora, ó. É a mesma coisa, né? Então, ele quer uma reta que passa pelo ponto 1 e 6 e é perpendicular a essa reta aqui. Eu vou aproveitar o exercício, então, né, gente? Isso aqui chama equação reduzida da reta que o Y está isolado. Tá? E lá na álgebra que eu falei pra você, né? A fusão, né? Da álgebra com a geometria. E lá na álgebra isso aqui é função afim. É função do primeiro grau, na verdade. Porque o Y1 e aqui está 1. Aquele exercício que eu tinha feito para vocês anteriormente, né? Isso aqui já é equação geral da reta, né? Se você isola o Y passei o Y para cá e inverti já aí você tem a equação reduzida da reta, né? Tá certo? Aí quando você tem a equação reduzida da reta o 2 terços que está multiplicando o X chama coeficiente angular. Isso é muito importante. Coeficiente angular. E o 3 que vai ser onde a reta vai cortar vai interceptar o eixo ordenado é chamado de coeficiente linear. Gente, ó pra você entender direitinho mesmo, aproveitando isso aqui então seria isso aqui, ó. Quer ver? Seria tipo isso aqui, ó. Coeficiente angular aqui é positivo. Então a reta é exatamente crescente. Você lembra disso? E o linear é 3. Então vai passar aqui no 3, ó. Ele passa aqui no 3 e a reta então tem que ser assim, ó. Essa reta aqui, ó. Essa aqui, tá? Essa reta R. Tá certo, gente? Ela é crescente. Eu falei pra você que esse 2 terços é coeficiente angular é a tangente desse declive aqui, ó. Coeixo X faz com a reta nesse sentido. Nesse sentido. Trigonometria mesmo. Trigonometria. Né? Sentido anti-horário. Esse ângulo aqui é o ângulo agudo. Né? Por exemplo, se aquele fosse 1, né? Se aquele fosse 1X mais 3. esse ângulo seria 45. Por quê? Porque tangente 45 é 1. Agora, qual ângulo de a tangente a 2, 3? 2 terços? Não sei. Não sei. Mas eu sei que o ângulo é agudo. Ele é menor que 90 graus. Isso é certeza. Tá certo? Por isso que a reta é crescente. Porque quando você tem um arco agudo 30 graus, tangente 30, você lembra? Raiz de 3 por 3. Tragente 45 é 1. Tragente 60, raiz de 3, ela é positiva. Agora, tangente 120, aí já é menos tangente 60, é menos raiz de 3, né? Aí a reta já é decrescente, tá? E aqui é o meu coeficiente linear. Tá bom? Aí ele quer a reta, não é isso que ele está pedindo ali? Ele quer a reta, reta R, a reta S, aqui é reta S, né? Reta S, que passa pelo ponto C e é perpendicular à reta R. Agora ficou bom. Então ele quer uma reta que é perpendicular, perpendicular, tá? Perpendicular. Então isso aqui seria a reta S, né? perpendicular e tá passando aqui pelo ponto 1 e 6. Se eu jogar um aqui não vai dar 6, né? Então não tá na reta R, né, gente? Eu passo pelo ponto 1 e 6. Então a interpretação do exercício é isso. O exercício que eu tô fazendo é isso pra poder explicar pra vocês essas interpretações, essas, né, teoria. Gente, ó, quando você tem retas paralelas, por exemplo, né, você tem aqui, ó, vamos supor que você tenha duas retas paralelas. O declínio é o mesmo, né, ângulos correspondentes, né? Então reta R e reta S. Quando as retas são paralelas, é lógico que os coeficientes angulares são iguais. Só que o linear é diferente, não é verdade? O linear são diferentes. Tá? É muito importante isso. Então retas paralelas, coeficientes angulares são iguais. E o linear são diferentes. Agora, quando as retas são concorrentes, né, elas se interceptem em um ponto, e é lógico que os seus coeficientes angulares são diferentes, né? Porque esse ângulo aqui, tá vendo? Esse aqui é o declive, essa aqui, ó, da reta S aqui, que é o declive, ó. Vamos chamar aqui de alfa. E aqui aquela alfa eu chamei de teta, né? Esses ângulos são diferentes, então é lógico que os coeficientes angulares são diferentes. Mas tem uma coisa muito importante, não sei se você lembra, né? Se as retas são perpendiculares, você lembra o que acontece ou não? O produto de seus coeficientes angulares é igual a menos um. Ou seja, o coeficiente angular de uma é o inverso do oposto da outra, tá? Eu vou apagar, mas vou explicar de novo pra vocês aqui, né, porque isso aqui é muito importante, isso aqui cai bastante. Então você guardou, né? Retas paralelas coeficientes angulares são iguais, tá? Só que aqui as retas são perpendiculares, né? A reta R é perpendicular à reta S. Aí eu falei pra vocês que o produto de seus coeficientes angulares é igual a menos um. Ou seja, o coeficiente angular de uma é o oposto do inverso do outro. Tá certo? Gente, ó, pra facilitar pra vocês, pra ficar mais fácil, né, eu tô colocando a forma aqui pra explicar a teoria todinha, né? Quando você tem a equação reduzida, aqui tá multiplicando, x já é o coeficiente angular. Então o coeficiente angular ali da reta R é 2 terços. Aí você vai colocar 2 terços aqui menos 1, você percebe que você vai só trocar o sinal e inverter? Só trocar o sinal e inverter, você percebe? Você vai colocar 2 terços aqui e ali tá menos. Então é só trocar o sinal e inverter, tá bom? Então o coeficiente angular da reta S que eu quero, troca o sinal e inverte. Aí eu pergunto pra vocês, né, por que o coeficiente angular aqui é negativo? Ah, porque não é positivo, nada a ver. Por que o coeficiente angular aqui é negativo? Porque a reta é decrescente e o coeficiente angular é a tangente do declive aqui, ó, que esse ângulo aqui é um ângulo, como é que chama esse ângulo aqui? Obtuso, ele é maior que 90 e menor que 180. Se for 120, tangente de 120 menos raiz de 3, né? Se for 135, tangente de 35 menos 1. Se for 150, aí menos tangente de 30, aí menos aí de 3 por 3, tá? Então o coeficiente aqui é negativo porque a reta é decrescente. Eu tenho o coeficiente angular e tenho um ponto que pertence à reta. Eu tenho o coeficiente angular e tenho um ponto que pertence à reta. Na minha humilde opinião, essa fórmula aqui é a fórmula mais importante. Quando eu falo importante é que cai bastante, tá? Então veja bem, se tem o coeficiente angular e tem um ponto que pertence à reta, é esse aqui, ó. Ioiô, Ioiô, Michochô. Ioiô, Michochô, pra você não esquecer mais. Se é reta, se é reta, tem que ter X, tem que ter Y. Ela tem um ponto. Então o X0, Y0 são as coordenadas do ponto, né? O ponto é 1 e 6, né? Que pertence à reta. Então aqui é o X0 e aqui é o Y0. E tem o coeficiente angular. Então só substituir aqui, gente. Y. Quem que é o Y0, então? Vamos lá, então. Y0, Y0 vai ser o 6, professor. Coeficiente angular menos 3,5 vezes X. X0. Cadê o X0? É 1. Tudo bem, gente? Tranquilo? Beleza pura? Passe 2 pra lá pra mim. Passe pra lá, ó. 2 vezes Y, 2Y. 2 vezes menos 6, menos 12. Igual, distribui 3 aqui já pra mim, ó. Mas cuidado com o sinal aqui, ó. Tá? Cuidado, ó. Menos 3X. É isso mesmo. Menos, com menos aqui dá mais. Mais 3. Gente, dá uma olhadinha nas alternativas lá pra mim, ó. Todas estão com Y isolado. Então eu quero equação reduzida. Tem que isolar o Y, tá? Então, ó. 2Y é igual a menos 3X mais 3. Passo menos 12 pra cá, pra mim. Mais 12. Então vai ficar 2Y igual a menos 3X 3 mais 12 dá 15. Passo 2 dividido porque ele quer na reduzida, tá? Olha lá. Menos 3,5 de X que é o coeficiente angular, né? Tá vendo, ó? E mais 15 por 2. Gente, quanto que é 15 por 2? 15 dividido por 2 é 7,5 que é o coeficiente linear, né? É esse ponto aqui, ó. É esse ponto aqui, ó. 15 por 2, ó. É onde a reta intercepta o ex-ordenado. É o coeficiente linear, tá? Então você olha lá pra mim de novo deu a letra que letra que deu? Deide Descartes. Tá? Beleza, gente? Tranquilo? Qualquer coisa fala, hein? Pergunta aí pra gente, aí, tá? E, ó, manda a link lá pessoal seus lá, hein? Faça favor, gente. Dá uma força aí pra gente, né? Tá? Gerso, um abraço, querido. Te amo. Ricardo Passos. Ricardo Passos. Ricardo Passos, na minha humilde opinião, o melhor professor de física que eu conheci até hoje. Obrigado, Ricardo. Valeu. Gente, ó, quatro exercícios. Sejam reta R, Y igual a 3X mais 6. Olha lá, ó. Coincente angular, coincente linear, né? E a reta S, Y igual a menos 4X menos 1. Coincente angular, coincente linear, né? As equações de duas retas, cuja intersexão é o ponto A. Então, são duas retas concorrentes, que se interceptam em um único ponto. E a intersexão é o ponto A. Ele quer a área do triângulo, cujos verdes são. Tem que concluir o ponto A, né? O B00, que é a origem do sistema de eixo cartesiano. E o ponto C, que é 7,5 e 0. Tá bom? Ele quer a área do triângulo. Essa forma cai bastante também nos concursos aí, tá? A área do triângulo na geometria analítica. Vocês lembram ou não? Daqui a pouco eu falo. Então, vem aqui comigo. Vamos lá. Vou pagar aqui. Paguei. Gente, ó. Então, vamos devagar. Vamos ler de novo. Vamos fazer a interpretação, né? É exercício de número 4. Exercício número 4. Reta R. Y igual a 3X mais 6. Reta S. Y igual a menos 4X menos 1. As equações de duas retas, cuja intersecção é o ponto A. Você percebe que os coeficientes angulares, eles são diferentes, né, gente? Então, uma é uma reta crescente, a outra é a reta decrescente. Então, realmente, a gente tem um ponto de intersecção. Tá certo? E eu quero calcular esse ponto de intersecção. Então, é só resolver esse sistema aí, né? É só resolver o sistema. Como aqui Y já está isolado e Y está isolado, Y igual a Y, vou igualar isso aí, isso é. Tá certo? Vou pegar 3X mais 6, que é igual a menos 4X menos 1. Gente, 3X, passo o menos 4X para cá, olha, está subtraindo, operação inversa, né? Mais 4X igual, menos 1, 6 está somando, operação inversa, vem subtraindo. 3X mais 4X, 7X, menos 1 com menos 6, menos 7, passo 7 dividindo, X igual a menos 1. Beleza? X igual a menos 1, que é a abscissa, né, na intersecção das letras. Tem que achar o Y. Ou você joga aqui, gente, 3 vezes menos 1, menos 3, mais 6, 3. Ou joga aqui, ó, menos 4 vezes menos 1 dá 4, com menos 1, 3 também, né? Tem que substituir aqui. Tá bom? Então vamos lá, então vem aqui comigo. Então vai, continuando aqui, né? Eu vou pegar a de cima, ó, Y igual 3X mais 6. Y igual 3 vezes menos 1, mais 6. Y é igual, 3 vezes menos 1, menos 3, com mais 6, menos 3, mais 6 dá 3. Gente, o ponto A, o ponto A, que é a intersecção das retas, eles têm as coordenadas, a abscissa é menos 1, e a ordenada é 3. Tá? Aí ele quer a área do triângulo, ele quer a área do triângulo, né? Tá certo? Ele quer a área do triângulo, cujos vértices são o ponto A, né? O ponto A, que é menos 1 e 3, o ponto B, 0 e 0, e o ponto C, 7 meios e 0. Gente, ó, área do triângulo na geometria analítica. É essa fórmula aqui, ó. Módulo do determinante por 2. Módulo que é pra corrigir, se der negativo de corrido, porque a área tem que ser positiva, né? Determinante. Por que determinante? Porque eu tenho 3 pontos, tem as suas coordenadas. Então eu preciso de um número que representa essas coordenadas. E você sabe o que é determinante? Determinante é uma função, que diz o seguinte, a toda matriz quadrada ela está associada a um número real. Então aí você tira um número, tá? Que é relacionado a esses 3 pontos no sistema de eixo cartesiano. Tá bom? Então vamos lá, então eu vou calcular o determinante aqui primeiro pra vocês, né? Determinante. Determinante. Ó, determinante, né? A ordem aqui tanto faz, eu vou começar pelo ponto A, ó. Ó, menos 1, 3 e 1. Ah, mas por que coloca 1? Por causa do terceiro eixo, né? Lembra o que eu falei no começo da aula pra vocês? Que a geometria analítica, né? Lá no cálculo vetorial mesmo, lá na engenharia, são 3 eixos. Tem que ter esse terceiro eixo, mas aqui a gente trabalha com 2 eixos. Então a gente coloca 1 por causa desse terceiro eixo, né? Aqui, ó, lá, ó, 0, 0, 1, 1, 7 e-meios, 7 e-meios, 0 e 1. Sorte que tem bastante 0. Gente, como que calcula o determinante? Eu sei que tem vários caminhos, eu acho que o mais fácil, na minha opinião, é a regra de Sari. O pessoal fala Sarros. Sari, o que que é Sari? Sari, você copia aqui pra mim as duas primeiras colunas. Tá? Você copia as duas primeiras colunas. Tá, tudo bem. E agora? Agora vamos fazer o seguinte. Quando você desce, quando você desce, você vai manter o sinal. Se é negativo, é negativo. Se é positivo, é positivo. Então quando você desce, você mantém o sinal. Tá? Tudo bem? Só que aqui deu 0, né? Menos 1 vezes 0, vezes 1 dá 0, né? Dá 0. Cuidado aqui agora, ó. Ó. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 7 e-meios dá 21 e-meios. Mantenha o sinal. Mais 21 e-meios. Eu até brinco assim, é descendo pro inferno, inferno é bom. Mas eu só faço essa brincadeira que é pra você guardar. Então quando você desce, você mantém o sinal. Você não troca o sinal. Tá bom? Aqui, ó. Descendo de novo, ó. 1 vezes 0, vezes 0, zerou. Zerou. Quando você sobe, quando você sobe, a explicação é assim, quer ver, ó. Primeira linha e terceira coluna. Aqui é terceira linha e primeira coluna. Teve uma inversão, você percebe, ó. Esse número aqui tá na primeira linha e terceira coluna. Isso aqui tá na terceira linha e primeira, teve uma inversão. Então eles mandam trocar o sinal. Então quando você sobe, troca o sinal. Eu brinco assim, vai pro céu, o céu é ruim. É pra você guardar só, tá gente? Pra você guardar. Então quando você desce, você mantém o sinal. Quando você sobe, você troca o sinal, hein? Mas aqui dá zero, né? 7,6 vezes 0, 0, vezes 1 dá zero. Aqui dá zero, aqui dá zero. Ah, aqui deu zero também, gente. Que sorte nós demos, hein? Tá? Mas cuidado com isso, hein? Então, o meu determinante é igual a 21 meios. É o valor do meu determinante. Você lembra a fórmula que eu falei pra vocês? Qual que é a fórmula? A fórmula da área é módulo do determinante dividido por 2. Gente, eu vou eu vou vir pra cá. Acho melhor, né? Vou vir pra cá. apagar aqui. Então vamos lá. A área vai ser módulo do determinante. Determinante deu 21 meios dividido por 2. Módulo de 21 meios é 21 meios, né? 21 meios dividido por 2. Divisão defração. Gente, eu coloco isso aqui no meio do igual, né? pra você saber direitinho que eu tô pegando 21 meios e dividindo por 2. Posso colocar um aqui debaixo do 2, né? Então, esta área vai ser 21 meios vezes o inverso, né? Vezo o inverso. Não é isso? então a área desse triângulo cujos versos é A, B e C, né gente? Então a área vai ser 21 vezes 1 21 2 vezes 2 4 beleza, gente? Então a área deu 21 quartos que é letra D de novo D de Descartes beleza, gente? Tranquilo você lembra aqui pra mim determinante cai bastante determinante, né? Então quando você vai descendo você mantém o sinal quando você sobe você inverte o sinal sempre copiando as duas primeiras colunas beleza, gente? Tranquilo qualquer coisa conversa com a gente se tiver dúvida pode falar, gente e manda o link lá pros seus amigos não esqueça disso, né? Tá bom, gente? Ajuda a propagar aí tá? Beleza, gente? Vamos aqui no próximo? Ah, esse aqui caiu ó, 2020 esse aqui já é mais tranquilo né? Um exercício mais simples se a equação da reta R é 2x mais 3y menos 2 igual a 0 tá igual a 0 é a equação geral da reta que eu falei pra você ó, x elevado a 1 y elevado a 1 é a característica de equação de reta, né? Então o seu coeficiente linear é gente, esse aqui ó esse aqui tranquilo, né? mas vamos lá gente, se tiver dúvida qualquer dúvida pergunta por favor então vem aqui comigo exercício 5 a equação da reta R é 2x mais 3y menos 12 igual a 0 ele quer o coeficiente linear que é onde a reta intercepta o eixo das ordenadas gente, não vamos complicar não, né? vamos passar pra forma reduzida passar pra função afim né? vamos isolar o y vamos isolar o y então, ó 3y é igual passo 2x pra cá ó então é menos 2x não é verdade? passo menos 2 pra cá vem mais 2z aí gente, ó ó y é igual vamos passar o 3 dividindo fica menos 2 terços de x mais 12 dividido por 3 então y é igual a menos 2 terços de x 12 por 3 dá 4 é um exercício tranquilo, né gente? vamos aproveitar o exercício e fazer uma interpretação aqui pra vocês, né? você tem um sistema de eixos cartesiano tá certo? aqui é o coeficiente linear, né? é onde a reta intercepta o eixo das ordenadas eixo das ordenadas, né? aqui é o eixo das abcissas coeficiente angular é negativo então nós temos aqui uma reta decrescente, né gente? a reta é decrescente porque o coeficiente angular é negativo tá vendo? o coeficiente angular é negativo porque o coeficiente angular é negativo porque o coeficiente angular é a tangente desse ângulo que é o declive, né? tá vendo? o coeficiente angular é a tangente desse ângulo aqui é um ângulo obtuso, né? o ângulo de medida é maior que 90 graus e menor que 180 então com certeza o coeficiente angular aqui tem que ser negativo tá certo? tangente 120 menos o aí de 3 que é menos tangente 60 tangente de 105 que é menos tangente de 45 que é menos 1 tangente de 150 é menos tangente de 30 que é menos raiz de 3 por 3, né gente? isso é importante pra vocês mas a pergunta é o coeficiente linear eu costumo chamar de H então o coeficiente linear é onde a reta recebe as ordenadas é o 4 mesmo tá? tranquilo, gente? de novo de novo deu a letra D de Descartes de novo só dá o Descartes aqui hoje, né gente? hoje é o dia dele, né? gente vamos aqui para o próximo vamos aqui para o próximo vamos lá dado a reta S 2X menos Y mais 3 igual a 0 equação geral da reta, né? a equação da reta R perpendicular a S é um pouco parecida com aquele outro exercício lá, né gente? eu quero a equação da reta R perpendicular a S que intercepta o eixo Y o eixo Y desordenado no ponto de ordenada 2 tá gente? vem aqui comigo vou apagar aqui joia gente, ó exercício de número 6, né? exercício de número 6 dado a reta S a reta S 2X menos Y mais 3 igual a 0 eu quero a equação da reta R essa reta R ela é perpendicular a reta S intercepta o eixo Y no ponto de ordenada 2 no ponto de ordenada 2 gente gente, ó pra você entender direitinho o que está acontecendo, ó se você isolar o Y aqui ó lá fica 2X mais 3, né? então essa reta aqui é crescente então como a reta é perpendicular o produto no ponto de ordenada é menos 1 então essa reta R que eu estou querendo ela vai ser decrescente com certeza tá? ela vai ser decrescente ok? então ele está falando assim, né? que intercepta o eixo Y no ponto de ordenada 2 é isso aqui que ele está falando, ó ele intercepta aqui quais as coordenadas aqui não é 0? aqui é 2 então as coordenadas vai ser 0 0 e 2 0 e 2, tá? no ponto de ordenada intercepta o eixo Y no ponto de ordenada 2 então é o ponto 0 e 2, tá? tudo bem? então vamos lá, gente? vamos lá, então ó de novo 2X menos Y mais 3 igual a 0 2X mais 3 vou passar o menos Y pra cá, ó igual a Y então Y é igual a 2X mais 3 é uma reta crescente, né? o coeficiente angular é positivo passa aqui no 3, né? então deve ser mais ou menos a reta assim, ó tá cortando aqui no 3, né? aqui é um ângulo agudo, né? o coeficiente angular aqui é positivo tá certo? é isso que está acontecendo então essa aqui é a reta S, né? tá certo, gente? beleza? então o coeficiente angular da reta S é quem multiplica aqui ó o 2 como a reta R é perpendicular a S que eu falei aquela hora pra vocês, né? como a reta R ela é perpendicular a S então o seu coeficiente angular vai ser lembra o que eu falei? troca o sinal e inverte pra ficar fácil troca o sinal e inverte o produto do coeficiente angular é igual a menos 1, né? troca o sinal aqui inverte então vai ser menos menos meio menos meio joia tem um ponto, né? tem um ponto aqui que pertence à reta aqui não é isso? tem um ponto aqui que pertence à minha reta R não tem? tá certo? essa é S, né? tá certo? então aquela formulinha de novo, gente? você guardou pra mim? ioiô mi mi xoxô tá bom? aqui é o meu x0, né? e aqui é o y0 ok, gente? tranquilo? então vamos lá, então vai ficar y menos 2 vezes o coeficiente angular aqui é menos meio, né? vezes x e a abscissa é 0, né? 0 passo 2 pra cá, ó 2 y menos 4 igual menos 1 vezes x menos x, né gente? gente, parece que ele quer assim, ó ele quer desse jeito, ó passo o menos x pra lá vai mais x e menos 4 ele quer desse jeito, ó ele quer desse jeito se você isolasse o y só pra você enxergar o negócio aqui, ó vou passar já tudo pra cá, ó seria menos meio de x, né? e mais 2, né? seria assim, ó tá vendo, ó corta o eixo y no ponto de ordenada 2 e o coeficiente angular é negativo mas se você olhar as alternativas ali ele tá querendo dessa maneira aqui, ó concorda comigo? ele quer assim, né? quer a mesma coisa, né gente? então se você olhar lá lá, 2y mais x menos 4 deu a letra deu a letra A, né? A de alegria A de amor certo, gente? tranquilo? beleza? qualquer coisa fala aí comigo, hein gente? gente, mais um aqui ó caiu em 2020, né? se um ponto move se deslocar em linha reta do ponto A, 0, 0 da origem aí vai para o ponto B de coordenadas 4 e 3 e em seguida para o ponto C de coordenadas 7 e 7 então ele percorre uma distância de quantas unidades de comprimento? essa é a primeira forma que o Descartes vai fazer quando ele cria a geometria analítica que é a distância de ponto a ponto por isso que é muito importante porque na época lá eles tiveram a noção pra calcular a distância de cidade pra outras cidades, né? que é distância de ponto a ponto que cai direto nos concursos aí tá bom? então vem aqui comigo vamos lá gente, ó pagando aqui exercício aí acho que foi da última prova, né? gente, ó então um ponto móvel, né? ele se encontra no ponto 0 e 0 na origem do sistema aí ele vai para o ponto B que é 4 e 3 depois ele vai para o ponto C que é 7 e 7 ponto A para o ponto B, né? ele sai do A vai no ponto B e depois vai no ponto C aí no total ele andou quanto, né? quanto que ele andou aqui no total? é isso, não é? então vamos lá, gente ó distância de pontos distância de A B distância de ponto a ponto e não distância de ponto a reta então para dizer dessa forma o Descartes também ele usa o teorema do Pitágoras por isso que no começo eu falei para vocês que o Descartes é o segundo maior matemático sim, só que o Pitágoras é o primeiro, né? você lembra a fórmula? raiz quadrada que vem lá da hipotenusa ao quadrado, né? ele passa o quadrado para lá fica a raiz quadrada, né? raiz quadrada gente, diferença das abscissas ah, mas coloca o XA primeiro ou o XB primeiro? tanto faz, né? porque você vai elevar ao quadrado ó XA menos XB aí se eu colocar XB menos XA mesma coisa, tá? não tem problema não ao quadrado porque está ao quadrado por isso não tem problema mais e a diferença das ordenadas ao quadrado guardou para mim distância de ponto a ponto raiz quadrada da diferença das abscissas ao quadrado mais a diferença das ordenadas ao quadrado que são os catetos, né? esse XA menos XB é um dos catetos do triângulo retângulo YAB é outro cateto tudo bem? então vamos lá? então vamos lá então a distância entre esses dois pontos vai ser raiz quadrada XA zero menos XB quatro ao quadrado mais YA zero também YB três só que fica o menos três então a distância entre AB vai ser gente zero menos quatro dá menos quatro menos quatro ao quadrado dá dezesseis né? zero menos três dá menos três ao quadrado vai dar nove né gente? então vai dar raiz quadrada de vinte e cinco então a distância de AB raiz quadrada de vinte e cinco é cinco né gente? então de AB deu cinco essa distância aqui é cinco né? agora vamos achar a distância de B a C usando a mesma fórmula né? então vem aqui comigo e agora gente ó distância de B a C raiz quadrada de ah mas coloca o XB ou o XC primeiro tanto faz gente vou colocar o XB menos XC ao quadrado mais a diferença das ordenadas aí ó molezinho hein gente? então a distância de B C vai ser raiz quadrada cadê o XB? quatro XC é sete mais YB é três né gente? YC é sete ao quadrado então a distância de BC vai ser gente ó quatro menos sete menos três ao quadrado nove três menos set dá menos quatro ao quadrado dezesseis também coincidiu tá? deu raiz quadrada de vinte e cinco então a distância de BC é cinco também coincidência tá? mas ele quer a distância total né? então a distância total né? aquela distância ali total vai ser cinco mais cinco então a distância total vai ser dez vai ser dez tá? então se você olhar lá deu a letra A de alegria muita alegria nessa hora né gente? temos que manter a alegria né? gente deixa eu falar mais uma coisinha pra você bem de leve aqui ó deixa eu ver pra gente encerrar faltou só o coeficiente angular quando você tem dois pontos faltou só isso você tem as coordenadas de dois pontos quer ver ó vem aqui comigo quer ver ó coeficiente angular que é tangente né? que é tangente de equilíbrio de reta isso eu já expliquei pra vocês tá? aí você tem as coordenadas de dois pontos você tem o ponto A abcissa de A e você tem a ordenada de A aí você tem o ponto B você tem a abcissa de B e tem a ordenada de B como que eu acho o coeficiente angular da reta coeficiente angular de uma reta eu não falei pra você que é tangente eu falei pra você que é tangente do declive e tangente não é seno sobre cosseno e seno seno sem sono seno sem sono sem sono não é eixo das ordenadas não é ex ordenadas então você faz pra mim a diferença das ordenadas eu vou colocar a opção B primeiro menos Y então você faz a diferença das ordenadas dividido ó eixo Y né diferença das ordenadas né seno sobre cosseno cosseno com sono e diferença da abcissa como você começou com Y aqui tem o C XB e menos o XA tranquilo gente beleza jóia quer ver ó seja o ponto A então vai 3 e 4 3 e 4 e seja o ponto B menos 1 e 8 então vamos lá acho que vai ser antangular pra mim rapidinho ó YB menos YA XB menos XA YB 8 YB 8 menos 4 tá certo gente comecei com XB XB menos 1 com menos 3 então o coeficiente angular vai ser 8 menos 4 dá 4 menos 1 com menos 3 dá menos 4 então o coeficiente angular aqui é igual a menos 1 se o coeficiente angular é igual a menos 1 é porque a reta é decrescente né a reta é decrescente e esse ângulo aqui é quanto 135 porque tangente de 65 é menos 1 né coeficiente angular negativo a reta é decrescente e o coeficiente angular é a tangente do declive da reta pra tangente dar menos 1 esse ângulo tem que ser 105 gente valeu espero que vocês gostaram tem uma dúvida manda distância de A e C direto? não por causa do texto linha reta do ponto A para o ponto B porque não é linear não forma uma reta se você desenhar A e B vai acontecer isso aqui tá vendo o A vai estar aqui se você colocar no plano por causa disso que não dá certo só se fosse linear se fosse uma reta só aí daria assim pode fazer que não dá certo 7 menos 0 7 ao quadrado 49 mais 49 vai dar raiz de 98 não dá a mesma coisa tá vendo porque não é linear tá não forma uma reta aqui A, B e C tá bom mas gostei de você ter perguntado tá mais alguma pergunta só isso gente obrigado valeu mesmo e se Deus quiser espero fazer mais live e se Deus quiser mais ainda espero estar com vocês na sala de aula gente eu não vejo a hora da gente voltar estou morrendo de saudade de vocês tá gente um beijo e um abraço sou o professor Sérgio Teixeira Pinto professor de matemática e obrigado a todos vocês que me assistiram que me deram uma força tchau tchau